E saiu o primeiro trailer decente de Mulher Hulk, o trailer foi decente, agora seja aí, a galera não gostou mesmo, né? Eu coloquei um post aqui na comunidade, se a galera achou ruim, péssimo ou boa, se a galera não gostou, não ficou legal, mas tem outras coisas do trailer que eu posso comentar aqui com vocês, que eu até gostei muito, é a série que eu tô mais esperançoso aí pra esse ano, vamos dar uma olhada. E aí pessoal, tudo bem? Saiu esse trailer da Mulher Hulk, a série que eu tô mais esperançoso, eu gosto muito da personagem, até comprei essa camisa aqui ó, porque parece Mulher Hulk, eu gosto muito dessa personagem, eu acho que a série vai ser muito boa, o ruim é que teve esse problema aí do CGI, que a galera tá xingando muito, mas muito mesmo, os comentários aqui não tão bons, é a série da Fiona misturada com a mocinha da Magalu, ou a própria Magalu, aquela mulherzinha lá, porque não ficou legal. E aí quando não fica legal, né? Acaba que distrai o assunto da vez, não fica a série em si, se a série vai ser boa ou ruim, fica se o CGI tá bom ou se o CGI tá ruim, né? E eu gosto muito dessa série, vou trazer aqui episódio por episódio, e tá habilitado aqui o botãozinho Valeu, se você gosta do conteúdo, clica aqui no botãozinho Valeu, dá aquela forcíssima pro canal, e não deixe de se inscrever não, que eu vou trazer tudo aqui dessa série, que é uma das que eu tô mais esperançoso, como eu falei aqui, eu gosto muito dessa personagem. Vamos falar aqui desse trailer, né? Mais ou menos, porque o trailer tem duas coisas. Primeiro, o trailer, né? A história do trailer em si, e também o CGI, que infelizmente o CGI tá roubando a cena. Sobre o trailer mesmo, sobre a história do trailer, a gente teve ali uma noção de que vai aparecer, parece que eu ficar bem fiel aos quadrinhos, né? A mulher Hulk é acidentada e ela precisa de uma transfusão de sangue, e ó, o primo dela é o Hulk, você vê que ela precisa de ajuda, o primo dela é um super-herói. Quem sabe você tem algum super-herói na família que pode ajudar quando você precisa, e ele vai lá ajudar e mentorar ela. E aí eu fico pensando, né? Será que a Marvel já sabia, quando colocou o Professor Hulk, já sabia que ia precisar de Professor Hulk pra poder mentorar a mulher Hulk quando ela precisasse? Porque se o Hulk fosse um mostrão mesmo, não tinha como ele ajudar ela, né? Então eles tão aproveitando que ele tá de Professor Hulk ali pra ajudar ela nesse tempo. Mas logo, logo o Hulk volta a ser Hulk mesmo, né? Se a Marvel deixar. Além disso, a gente pôde ver na série também que ela vai ser a defensora dos heróis, né? A defensora dos super-humanos. E apareceu ali o Tim Roth, que é o abominável. Esse ator é excelente, que bom que ele voltou. E pelo jeito, como ele tava lutando contra o Hulk, contra o governo, né? Ele tá condenado, parece ele preso ali, e ela deve entrar, deve cuidar do caso dele. E também até do Homem Sapo, né? Que apareceu no trailer também, Tosqueiras da Marvel. Que, aliás, deve aparecer algum outro personagem mais tosco assim, já que a série tem um tom de humor. Além de tom de humor, a série não mostrou no trailer, e eu acho que vai ter, é a quebra da quarta parede. Quarta parede, tem uma parede aqui atrás, duas do lado, a quarta parede é você. Quando o personagem lá fala com você, que é o que fez, uma das principais coisas que fez a Mulher Marvel ficar muito famosa lá no fim da década de 80 e começo da década de 90, nos quadrinhos dela. Foi assim que eu conheci, foi assim que eu fiquei fã da personagem, porque ela era diferente do resto, e as histórias dela eram muito boas nesse aspecto. Na série, no teaser anterior que saiu, pareceu que ia ter isso um pouquinho. Nesse trailer, nada, nada, nada disso. Não sei se vão tirar isso de tudo, né? Acho que não deveriam tirar, porque é uma marca da personagem. Mas, enfim, no trailer não apareceu isso, não. Agora, o que apareceu no trailer mesmo, foi muita mulher verde, ou seja, ela vai cuidar do caso com mulher verde mesmo, vai ficar famosona mesmo, a galera vendo que ela é verde, grandona, fortuna. Eu achei essa parte, a caracterização dela muito boa, mas o CGI tá devendo, e pelo amor de Deus, não ficou bom, não ficou, não tem como ficar bom assim, né? E ó, mas antes eu falar aqui que não fica bom, que fica ruim, é a questão seguinte, né? Que fica menos expectativa, porque muito do que a gente entende tem a ver com o que a gente gosta ou não, que fica expectativa. Gente, não é filme, o orçamento de filme é bem maior, o orçamento de série é bem menor. O personagem é difícil de fazer, é uma mulher forte, grande, que não existe, é difícil de fazer ficar legal, ficar interessante, né? É que é... ficar realista, mas é aquele negócio também, né? Se é difícil pra fazer, então não faz então. Agora, se eu for fazer, é mágoa, faz direito. E, pelo jeito, não tá direito, e a reação negativa foi muito grande. Gente, meu canal que nem é tão grande, nem é grande, né? Tem uma reação negativa imensa, que ó, todo mundo xingou, é Fiona, é Shrek, é Fiona, é Fiona, é Fiona e ficou podre. E além disso, foi que imagina o que a Marvel não recebeu, né? O que o canal da Marvel mesmo não recebeu de reação negativa, porque foi muito grande. E aí, como o problema é muito sério, porque, tipo assim, a personagem principal tá mal feita, né? Você tem aquele pessoal que sabe que o negócio tá mal feito, mas entende que o CGI, ele é parte da série, mas ele não deve distrair a qualidade ruim dele, não deve distrair da série. E tem uma galera também que tá deitando e rolando, xingando a série. É aquele pessoal que tá xingando qualquer coisa que tenha na Marvel, a pessoa quer implicar mesmo. O que quer que tenha de ruim, a pessoa vai falar assim, ah, a série é ruim por causa disso. Então, o que tem de comentário aqui, nossa, o CGI tá péssimo, então a série vai ser ruim mesmo e tal. Mas se o CGI tivesse bom, falava assim, nossa, mas esse Hulk também desse jeito, hein? Então a série vai ser ruim mesmo. E se o Hulk tivesse bom, não, mas essa personagem que o louco aí vai ser de comédia, então a série vai ser ruim mesmo. Quer dizer, qualquer coisa que tivesse na série, a pessoa vai achar ruim, não importa. Eu acho que mais da metade da galera que comentou aqui xingando, é essa galera que tá assim, de plantão, esperando o motivo pra poder xingar a série da Marvel, porque a pessoa não gosta e não quer. Não quer que bobe mesmo, tá? A pessoa não quer ver isso. Tem outra parcela, claro, é mais moderada. A pessoa sabe que a série tem um potencial muito bom, que é o meu caso, mas sabe que o CGI não tá bom. E a Marvel vai ter que dar uma polida seriço nesse CGI, vai ter que melhorar essa mulher aí, e vai ficar caro, e aí eu não sei o que eles vão conseguir. Eu só espero que seja assim, seja bem feito, não vai ficar perfeito, eu sei disso, mas que não distraia da série, né, se tiver uma má qualidade, mas que seja tolerável, né, e que não distraia da série, que eu acho que vai ser muito boa. Comenta aqui o que você achou, se será que tá ruim, péssimo podre pra você, né, porque essa série eu acho que vai ser muito boa. Comenta aqui, um grande abraço e até mais.